Olha, um motorista perdeu o controle e bateu com o carro em um poste na L101 em Ipioca e o poste acabou caindo. O Alan Garcia está por lá e vai voltar ao vivo agora com a gente para mostrar a situação. Alan? Oi, Protássio. Nós estamos exatamente entre Ipioca e Paripueira, pertinho daquele clube Asplana. Foi exatamente nesse ponto, Vazne Soares, nas imagens ao vivo para vocês agora, onde o acidente aconteceu. A equipe da Equatorial, diante dos nossos registros, chegou aqui por volta das 5h30. O acidente registrado pelo SAMU, que veio resgatar uma das vítimas, foi de 1h15 da tarde. Nesse momento, os técnicos da Equatorial fazem ali todo o trabalho para poder retirar os postes danificados, que foram dois, um realmente caiu, foi derrubado e tem esse outro que está pendurado pelos fios. Ou seja, está aí essa tensão de todo mundo que está trabalhando aqui, não só os técnicos da Equatorial, mas assim como também os policiais do BPRV que fazem o controle do trânsito. Então, o pessoal da Equatorial faz nesse momento todo o trabalho para poder substituir e fazer com que também a energia elétrica seja retomada no local. Eles estavam furando uma região ali para poder colocar o poste novo. Vocês estão vendo? O trânsito agora está naquele pare e siga. Esse sentido aí, vocês estão vendo do lado esquerdo, é o sentido Maceió-Paripoeira. Então, agora tem esse trânsito parado, porque o pessoal precisou parar para esse trânsito que segue para Maceió poder seguir. Mas está fluindo bem, é preciso dizer isso, o trânsito está fluindo bem. É só esse momento do pare para o pessoal do outro lado poder seguir. Daqui a pouquinho, eles invertem o sentido e o trânsito flui tranquilamente. É só vir com cuidado, com paciência, porque é exatamente nesse horário que o pessoal está voltando para casa. Está aí, o pessoal agora que está no sentido Maceió-Paripoeira começa a seguir. Está fluindo tranquilamente aqui o trânsito. Mas é isso. As equipes, os técnicos da Equatorial fazem nesse momento o trabalho para repor os dois postes que foram derrubados. Tem também, vou pedir para o Vazen aproximar da placa de propaganda, Vazen, que está depois dos postes, para vocês terem noção do tamanho da placa. Porque, segundo o SAMU, foi essa placa que atingiu uma mulher que estava numa motocicleta e passava na hora em que esse equipamento caiu. Ela foi socorrida para o HGE, pela equipe do SAMU. Segundo informações, com bastante escoriações, bastante arranhões, machucados. Mas um estado de saúde estável. Portanto, Protássio, a Equatorial também informa que vai, é claro, fazer todo esse trabalho para retomar a energia do local. Não tem previsão. Acredito que demore mais um pouquinho. Esse trecho está sem energia, não somente nos postes da rodovia, mas também nos imóveis. Está aí. Esse é um dos postes que tem aqui nesse trecho. Não tem energia para eles e para os imóveis também. Aqui tem residência, tem comércio e tudo isso está com a energia elétrica suspensa nesse momento. Eu volto com você. Aqui tem um dos postes que tem aqui.